Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é sexta-feira, dia 4 de outubro E a igreja celebra um grande santo São Francisco de Assis Que lá do céu São Francisco interceda por nós todos E nos faça ter um coração simples, consagrado a Deus Confiante, cheio de bondade Assim como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo Que São Francisco seja para nós uma grande inspiração Ó Mestre, rezemos como São Francisco Fazei de nós instrumentos de vossa paz E assim, também contando com a intercessão de Nossa Senhora do Rocio Possamos viver bem esse dia E também o final de semana que está começando Passamos juntos nosso ato de consagração Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra Padroeira do Paraná Nós vos saudamos, refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras A misericórdia de Deus jamais faltou Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus Na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor Onde Jesus seja o centro Consagramos-nos a vós cheios de confiança Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo Renunciamos a toda forma de egoísmo Para vivermos e convivermos como irmãos Mãe do Divino Orvalho que cura e salva Com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus Na ação do Espírito Santo Assim seja, amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados E alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro E ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também Senhor os nossos objetos de devoção E artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Teça sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Um grande abraço e fique com Deus Filho e Espírito Santo, amém A bênção de Deus